No vídeo de hoje vamos passar algumas ideias para você que gosta de plantinha mas tem poucos espaços se liga nessa dica, são dicas maravilhosas que vai te ajudar bastante no seu dia a dia no cultivo dessas belezas pessoal então assim, se você tem um pequeno espaço igual esse daqui que vocês estão vendo você começa a primeiro a planejar com planta pendente gente porque sendo assim fica melhor você fazer o espaço que você quer com essas plantas pendente por exemplo aqui eu coloquei essa daqui olha que show essa planta é uma planta muito grande olha que bonita então já começa que é o lambari roxo em seguida eu coloquei samambaia coloquei mais outra ali na frente como está na primavera a gente tem que ter flores também certo aqui gente nessa prateleira aqui ó coloquei alguma aqui tem uma calanchoe olha que show tá essa planta pessoal e são plantinhas que façam o cultivo e se dá muito bem nesses ambientes aqui tem uma jiboia pendente tá pequenininha ainda aqui tem uma aérea também então sendo assim gente você aproveita os pequenos espaços ó com uma prateleira vindo daqui ó ó tá vendo que bacana nesse outro vão aqui coloquei aqui a uma comigo ninguém pode aqui tem umas plantinhas a mais aqui tem um arranjo de 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 folhagem também já tem bastante dia que eu fiz ele olha só tá show de bola ainda esse arranjo tá bacana com todas as folhagem para dar aquele esquema mais aquele tom ali de floresta vocês que gostam de plantas igual a eu você vai saber do que eu tô falando então pessoal fica bacana eu recomendo sempre que for fazer um jardim assim dentro de casa escolher as plantas certa para poder você não não ter problema nenhum tá certo para molhar molha sempre quando for necessário gente não precisa tá jogando água toda hora nessas plantas e adubação sempre uma boa adubação aonde a planta vai ter nutrientes o suficiente para estar bonitona então qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente vai te passar mais informação como fazer esse jardim vertical dentro de casa pessoal se aproveita segue essa página para mais dicas passando dicas importante todos os dias dos cultivos das plantas é o próximo vídeo